A semana do torcedor do Atlético, ela tá ficando um pouco clichê, né? Na segunda-feira, o torcedor do Atlético, ele já acorda meio bolado por tudo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, ou por tudo que não vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. Mas na sexta-feira, pelo desempenho que o Atlético vem tendo nas Copas, o torcedor do Atlético aí sim tem motivos pra comemorar, então boa sexta-feira, vamos ver o que vai acontecer nessa rodada de Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente tem ainda muita coisa pra falar sobre o que aconteceu nesse confronto contra o Bragantino pela Copa do Brasil e como isso pode nortear a temporada do Atlético a partir de agora, principalmente no sentido estratégico, principalmente no sentido de o que o Atlético quer fazer, como o Atlético quer fazer, o que o Atlético deve fazer, como o Atlético se sente melhor, porque foi um confronto um pouco distinto em questão estratégica. E a gente vai falar sobre isso perante o jogo fora de casa e perante o jogo dentro de casa. O grande ponto é, o jogo fora de casa eu acho que impactou mais. O jogo fora de casa eu acho que deixou o torcedor do Atlético mais convencido. naquela questão de vencer e convencer, a vitória na Bia Bichedi, ela foi mais significativa, ela foi mais impositiva. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo me ajuda muito. Se tiver o botão de hype aqui, dá uma moral também, faz o vídeo chegar pra mais pessoas, então conto com a ajuda de vocês e óbvio, lembra que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, vou botar aqui na tela a barrinha da KTO pra vocês já ir lá no site, fazer suas apostas. Hoje começa a Liga Portuguesa, tá? Tem jogo do Sporting, atual campeão. Fica aí a minha dica, vitória do Sporting hoje, código três pontos, te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito, faz o cadastro, bota o código que você já ganha ali sua bonificação, beleza rapaziada? E a pergunta do vídeo é, o Atlético é um time de contra-ataque? O Atlético é um time que se sente mais confortável em um jogo de transição? Ou o Atlético é um time que se sente mais confortável em um jogo de posse, em um jogo mais posicional, em um jogo mais estático? E a resposta é que eu não quero definir o Atlético. A resposta é que o Atlético nem deve buscar ser só um time de transição ou o Atlético ser só um time de posse. O Atlético precisa ser os dois. Isso que é muito importante e é isso que o trabalho do Varini, ele precisa demonstrar e acho que já está demonstrando. Porque se o Varini, ele botasse a ideia de posse, de controle dele na frente do contexto, na frente do adversário que a gente estava enfrentando, na frente do momento que o Atlético está vivendo, provavelmente o trabalho do Varini seria mal sucedido. O trabalho do Varini, ele começa de forma promissora porque o Varini, ele está disposto a se adaptar. Porque o Varini está disposto a entender. Esse jogo pede isso, eu vou entregar isso. Esse jogo pede isso, eu vou entregar aquilo. É sobre entender o que o campo te fala. É sobre entender o que o campo quer que você faça. Porque no final das contas, cada jogo é um jogo, bicho. Isso tanto num cenário de Copa, que você tem essa mudança de perspectiva muito mais rapidamente, porque você tem 180 minutos, 90 em casa e 90 fora, e às vezes são jogos completamente diferentes, quanto no Campeonato Brasileiro. Essa semana mesmo, jogar com o Grêmio em reserva em casa e jogar com o Inter fora, cara, jogos completamente diferentes. E para o Atlético ser bem sucedido da forma que ele quer ser, porque hoje o torcedor do Atlético quer estar bem nas Copas, quer estar bem no Brasileiro, quer estar bem em todos os jogos possíveis, a gente precisa ter esse poder de se adaptar. O Atlético precisa ser esse time camaleão. Esse time que vai entendendo o que o jogo pede e vai se adequando. E tem elenco para isso. Acho que a grande notícia é essa. Se quer um jogo de mais transição, tem Canobio, tem Coelho, tem Julimar, tem Christian, tem Gabriel, tem Eric, tem... Quer um jogo de mais posse? Tem Fernandinho, tem Esquivel, tem Isapele, sabe? Então você vai escalando o time a partir da ideia e da identidade que você quer que o Atlético tenha. Só que uma identidade não exclui a outra. Esse que é o grande ponto. O Atlético tem um bom elenco ou tem peças boas no elenco que te permitem jogar das duas maneiras. E a gente teve no primeiro jogo contra o Bragantino um jogo de mais posse. Como foi, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, como, por exemplo, foi o jogo contra o Serro, como, por exemplo, foi o jogo contra o Ipiranga. Eu acho que desde que o Varini chegou, talvez o contexto que a gente tenha mais visto é um Atlético de mais posse mesmo. É um Atlético tentando controlar o jogo, é um Atlético tentando se conectar, e a gente já viveu grandes momentos nessas conexões, inclusive os gols contra o próprio Bragantino, que foram os gols onde o Atlético botou a bola no chão e construiu. Contra o Serro, acho que foi a partida mais dominante do Varini, tirando o Ipiranga, óbvio. A gente botou a bola e construiu, sabe? Então, assim, não é que o Atlético não saiba jogar de maneira ataque contra a defesa, desocupando o campo do adversário, tendo mais posse, girando o jogo, controlando a partida. O Atlético, ele tá se readaptando a um modelo de jogo mais difícil. Mas o Atlético pode jogar esse jogo. E o Atlético vai precisar saber jogar esse jogo. Porque daqui a pouco a gente tá jogando com o Juventude dentro de casa. Qual você acha que vai ser a postura do Juventude? Você acha que o Juventude vai querer ter a bola? Ou o Juventude vai dar a bola pra gente e vai tentar contra-atacar? E a gente vai precisar saber furar o bloco baixo. O trabalho do Cuca, pra mim, é um grande exemplo de quando você não se adapta, quando você não tem conteúdo, você sofre. Óbvio que o time do Cuca era melhor que o Danube. Óbvio que o time do Cuca era melhor que o Ameliano. Mas não conseguia furar um bloco baixo. Quando jogava em transição, se sentia mais confortável. Mas quando aparecia o bloco baixo, sofria. E isso ia minando o trabalho. Isso ia minando o trabalho. Sabe? Eu tô doido pra ver o Atlético com jogos de mais posse. Eu tô doido pra ver o Atlético não precisando se recolher. Eu tô doido pra ver o Atlético controlando mais partidas. É o modelo que eu mais gosto. É o modelo que eu acho que tem a cara do clube. O Atlético, por si só, ele tem um jogo ofensivo. O Atlético, por si só, tem um jogo que, principalmente dentro da Arena da Baixada, é mais dominante. Mas eu entendo que isso leva tempo. Isso eu entendo que é uma construção. O Atlético, ele tá reaprendendo ser o dono do jogo. O Atlético está reaprendendo essa capacidade de posição. Foi muito tempo de técnicos com uma postura diferente. O último técnico que teve uma postura mais ofensiva, que gerava conexões, que gerava um jogo mais posicional, foi o Wesley Carvalho. Porque foi um trabalho que foi minado por outros fatores. De resto, só trabalhos de jogos muito reativos. Aí você vai ter que voltar lá no Antônio Oliveira e depois lá no Thiago Nunes. Então, um Atlético que pode se sentir hoje mais confortável em um jogo de transição, sim. Porque a maioria desses jogadores tem uma história no Atlético mais baseada no jogo de transição do que no jogo de posse. Mas a gente tem que acreditar no jogo de posse. A gente tem que continuar insistindo no jogo de posse. Eu acho que o jogo contra o Grêmio, ele pegou mal. No sentido de... Ah, o Atlético não tem que jogar esse jogo. Ah, o Atlético não tem que sair com o estando de trás. Ah, o Atlético não tem que tentar ficar com a bola. É o momento pra gente bancar a ideia do treinador. É o momento pra gente justificar a ideia do treinador. É o momento pra gente bancar o jogo que, pô, a maioria quer ver jogar. Eu quero ver um Atlético leve, eu quero ver um Atlético com bola. Eu quero ver o Coelho encontrando o Zappelli, encontrando o Cristian, encontrando o Fernandinho. Trabalhando bem com o Esquivel, trabalhando bem com o Canobi, o Julimar. Mas treinando e recebendo bola. É esse o Atlético que eu quero ver. Mas pra gente ver esse Atlético, que eu também acredito que seja o Atlético que o Martim Varini quer ver. A gente precisa dar tempo, dar credibilidade, dar respaldo ao trabalho do Varini. E sobre o jogo de transição, talvez seja a resposta nesse curto prazo. Talvez seja a resposta pro Atlético competir nas Copas, principalmente na Copa do Brasil, nesse curto prazo. Quando você tem jogadores como o Canobi, quando você tem jogadores como o Coelho, quando você tem jogadores como o Julimar, quando você tem um time que não se sente tão confortável com bola, quando você tem um time que, pô, outros têm mais investimento, talvez você tenha que entender suas potências e entender suas limitações também. Acho que entender limitação é o maior papel do time grande. Canobi e Coelho podem ser a armadilha e o caminho pra gente chegar longe. Dois jogadores fisicamente muito capazes, dois jogadores que se sentem muito confortáveis nesse jogo de transição, por que não? Por que não? Eu só não quero que o Atlético fique marcado. Ah, o Atlético é um time de transição e só. Lembra quando o Cuca chegou? E existia o discurso do arroz com feijão. Depois do Osório, né? Depois da loucura que foi o Osório. Ah, mas o Atlético precisa do arroz com feijão, o Atlético precisa do arroz com feijão, o Atlético precisa do arroz com feijão. A minha teoria é, o Atlético precisa do arroz com feijão, o Atlético precisa do macarrão, o Atlético precisa do churrasco, o Atlético precisa do japonês, o Atlético precisa do árabe. A gente, durante muito tempo, discutiu a falta de ideias. Nesse momento, a gente está discutindo que a gente tem variedade de ideias. Isso porque a gente tem um trabalho de um treinador de um mês. Aí eu fico pensando, imagina se o Atlético der ao Martin Varini tempo para um longo prazo. que ele vai poder se reinventar, que ele vai poder descobrir novas estratégias. O tempo de trabalho é o melhor amigo do Varini, é o melhor amigo do elenco, é o melhor amigo do Atlético, é o melhor amigo das estratégias. O sucesso do Atlético parte na coragem de acreditar, de respaldar, de bancar. Se o Atlético fizer isso tudo, o sucesso, ele é... ele vem, cara. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Vai por mim que ele vem. E voltando a dizer, eu achei incrível o segundo jogo contra o Bragantino. Eu achei a velocidade que o Atlético saía, a capacidade do Atlético de resistir a momentos complicados, mas principalmente esses ataques mais verticais, principalmente esse jogo mais direto, principalmente esse jogo agressivo pra caramba. Agressivo pra caramba, pra caramba, pra caramba. Então é algo que eu acho que a gente... Se a gente for apostar, não é um erro. Se a gente for apostar, não é um problema apostar no jogo de transição. Talvez seja até o melhor dos mundos mesmo. Talvez seja até a melhor das situações mesmo. Então, assim, Varini, Canobi, Coelho, Se a gente pegar, por exemplo, um galo aí na Copa do Brasil, acho que vão... Acho que vão armar a armadilha deles. Acho que vão armar a armadilha deles sem muita dúvida. Tamo junto, Arash, rapaziada. Valeu, valeu, valeu.